O presidente da CMTU convocou uma coletiva hoje para dar explicações sobre reajuste da tarifa do transporte coletivo em Londrina. É que o Ministério Público investiga a planilha de custos. É uma prática de rotina nossa, é um entendimento nosso que existe a necessidade de a gente trabalhar em parceria, de a gente trabalhar em conjunto, em benefício da cidade, com transparência. Eu acho que é um pedido do doutor Miguel que tem que ser prontamente atendido, como foi. O que eu posso adiantar é o seguinte, o que corresponde ao subsídio é em torno de R$ 0,08 no valor total da planilha. Ou seja, do preço de R$ 2,95 anunciado, aproximadamente R$ 0,08 foram retirados do valor que seria acrescido, ou seja, a tarifa real seria em torno de R$ 3,03. E R$ 0,08 foram retirados porque são componentes de políticas públicas adotadas pelo prefeito Quirefe. Então, esses R$ 0,08 foram retirados do preço da tarifa e foram assumidos com a obrigação da Prefeitura pela decisão da política pública de prestigiar os estudantes. Então, eu acho que o entendimento é claro, é tranquilo. E se eventualmente ele também não entendeu, a gente está aqui disposto a explicar e definir, enfim, esclarecer. É, a postura do presidente da CMTU está correta. Não há que se irritar com o questionamento do Ministério Público. Não quando vem dessa maneira. Olha, manda a planilha aqui que eu quero dar uma olhadinha. Até porque, até porque, se não tiver nada de irregular na planilha, se não tiver nenhum subsídio irregular, isso é bom para validar ainda mais o trabalho sério e aumentar a moral da Prefeitura e da CMTU em cobrar essa tarifa, porque o reajuste não foi pequeno, não. De R$ 2,65 para R$ 3,03, R$ 3,02, é um baita de um reajuste. Ah, R$ 2,95, mas tem subsídio por causa disso. Então, é o seguinte, o Ministério Público vem para testar. Não, realmente, está tudo certinho, tudo beleza. Seguimos a vida. Agora, se não tiver, daí vai tomar as providências. Aliás, não é a primeira vez que o Ministério Público pede explicações sobre reajuste da tarifa do transporte coletivo Londrina. É que eu não lembro aqui o que deu das últimas vezes, né? Mas pressuponho que não tenha dado nada de errado, porque também não foram tomadas providências mais drásticas a ponto de fazer reduzir a tarifa. Então, a postura do presidente, na minha visão, está correta. Transparência total. Chame o Ministério Público para a conversa. Entregue os dados. Vamos ver se tem algo de errado.